Todos de nós gostamos de histórias e se elas foram bem contadas, elas têm o potencial de mudar vidas. Quantas vidas não foram mudadas porque contaram a história a uma certa determinada pessoa sobre um certo determinado evento e essa pessoa desabruxou e conseguiu ir por correr atrás dos seus objetivos e ir mais além. Mas nem sempre é fácil porque existem as dúvidas, este monstro que se ocupa a nossa cabeça e que não nos deixa progredir. Mas as dúvidas não têm que ser um monstro, mas antes um precursor das nossas intenções, dos nossos desejos e tudo aquilo que nós queremos para atingir a nossa vida. É muito importante que cada um de nós vá ao seu ritmo e respeite sobretudo aquilo que para ele faz sentido. Hoje o tema do canal é exatamente este, as dúvidas. As dúvidas que nem sempre nos permitem dar o passo em frente. As dúvidas que nem sempre nos permitem irmos mais além. É exatamente sobre isto que eu quero falar hoje. Enquanto atleta da luta da competição, sempre tive alguma dificuldade em lidar com as dúvidas porque elas põem em causa o nosso trabalho, porque elas põem em causa aquilo que nós somos. Mas sempre que tinha uma dúvida, eu ia atrás dessa dúvida e conseguia alcançar um pouco mais e descobria um pouco mais de mim. Lembro-me que quando estava a fazer a qualificação olímpica, foi demasiado, foi uma que dura um 4 anos, para quem não sabe, um ciclo olímpico demora 4 anos. E os dois últimos anos são os anos de apuramento. E durante esses dois anos, eu estava sempre em grande esforço e sempre por em causa o meu trabalho. Mas nunca desisti. Porque desistir não faz parte da minha personalidade e espero que vocês não desistam quando vão ao encontro dos vossos objetivos. É normal termos dúvidas, elas fazem parte do nosso caminho, mas elas não nos podem destruir. Temos que separar o que é o self das nossas dúvidas. Existe o self, existe o célio, ser físico, que tem desejos e depois existem as dúvidas, que são matéria, que não são uma irrealidade e com a qual nós temos que lidar. É importante sabermos fazer esta distinção, porque esta distinção é fulcral para atingirmos o nosso objetivo. Descartes falava numa dúvida e a dúvida de Descartes não era mais que um precursor para ele conseguir atingir os seus objetivos. É muito importante nós, cada vez mais, sentirmos confortáveis na nossa pele. Quando tomei a decisão de iniciar estes vídeos, também estava sempre preocupado com... Então, e se a qualidade não for a melhor, então se o que eu planear não vai ser de acordo com aquilo que eu espero sobre mim. Eu tenho sempre estándares muito elevados para a minha performance, mas a verdade é que tenho parcos recursos e é com esses recursos que eu vou lutar para atingir uma audiência. Porque acredito que a minha história faz, repete-se, é a história de cada um de vocês. Todos vocês passaram por uma vez na vida, tiveram uns Jogos Olímpicos pelos quais ansiaram e tiveram dúvidas. É muito importante nós termos em conta que as dúvidas vão lá estar sempre. Não existe campeão, não existe treinador, não existe atleta, que por mais bom e melhor desempenho que tenha numa determinada tarefa, não sujam as dúvidas. Portanto, as dúvidas é algo com o qual nós devemos habituar a lidar. Pequenos truques para lidar com as dúvidas. Um dos truques que eu utilizava quando era atleta, ainda sou atleta, mas já não compito ou ao nível competia, era escrever, escrever. Lembro-me perfeitamente de um campeonato do mundo na Rússia, em que eu estava cheio de dúvidas acerca da minha performance porque houve um interregno durante a minha preparação devido a uma lesão e eu, posteriormente, fui para o campeonato e tinha poucos meses de preparação. Isso assustou-me de uma maneira incrível, de uma maneira avassaladora, de modo que o meu corpo produzia queimbras nas pernas e nas mãos. Isso não era mais do que a sintomatologia das dúvidas que eu carregava dentro do meu cérebro, das dúvidas que eu carregava dentro do meu coração. Mas estas dúvidas foram aquilo que me motivaram para ir à competição e tentar expor-me ao mais alto nível para competir com os melhores e ter com eles o melhor desempenho possível. E foi isso que aconteceu. Eu fui ao campeonato do mundo e classifiquei-me em 9º lugar. Venci dois combates e foi exatamente isso que aconteceu. A dúvida foi o caminho. Portanto, a minha dica de hoje para vocês é, se vocês têm dúvidas, não se preocupem. As dúvidas vão fazer parte do caminho. Mas o mais importante é nós permanecermos fiéis aos nossos valores e termos em linha de conta tudo aquilo que nos faz feliz. e termos em conta tudo aquilo que é a nossa estrutura psicológica e física e sentirmos que, através desta fórmula, conseguimos atingir o sucesso. Se tu estás num percurso de uma mudança de vida, se tu estás numa mudança de casa, numa mudança de escritório, numa mudança de emprego, acredita que vais ter dúvidas, mas essas dúvidas vão-te impulsionar para o teu melhor. Cada um de nós tem um atleta de alta competição, porque todos nós almojamos o sucesso. E eu acredito fielmente que também, da mesma maneira que o nosso cérebro produz as dúvidas, ele vai ao encontro para construir os nossos sonhos. Tudo depende de ti e está nas tuas mãos. Hoje é o dia em que tu percebes que as tuas dúvidas não são mais do que um percursor para o teu sucesso. E é isto. Não te esqueças, está tudo em ti.